E ando embora pra casa Tá tudo verdinho agora Choveu Bem coerado, né? Mas voltando pra casa Vamos buscar o leite Na roça Olha aí, pessoal Tá perdido, né? Choveu Aí fica verde, né? Eu acho que não tem mais Gente, aqui é a estrada Fica marido Pra cima Bonito demais, né? Quando a roça tá verdinha Verdinha, verdinha Olha aí, mais jogado Daniela, correu demais Por que você corre tanto, velho? Calma aí, ué Tá na rodovia, né? Bom demais, velho pra roça Bom demais, velho pra roça